É, eu acho de acordo que nós queremos a terra, né? Nós somos índios. Bom, estou dizendo aí que a gente não é índio, acabou, né? Mas nós somos índios. O mesmo fazendeiro esteve aqui. O Yoyou esteve aqui. Pra gente ir, dar uma força a ele. Esteve aqui o Yoyou, o fazendeiro. Prometeu até o quê? Prometeu de ter médico pra gente, carro ir buscar a gente, ter escola. Até sexta base ele prometeu. Aí eu disse que não ia não. Eu e a minha esposa, o Guilherme, também é a mesma coisa. Que era pra gente ir, né? Mas eu disse que não ia, ele não fui. Eu sou índio mesmo. Eu disse a ele, ó. Depois ele me viu lá em Leos. Depois disso, né? Ele me viu em Leos. O que é que ele disse pra mim? Lá na feira do Malhado, aquele... Ali na feira do Malhado, ele falou pra mim, só. Acabou com o velho? Você, que ele já acabou com o velho, né? Um dos centrais já faz, né? Primeiro que eu vou lhe cortar na bala. Meu nome é Valdelice. Meu nome indígena é Jamocoti. Sou cacique do povo do Pinambá de Olivença. Hoje a gente tem a questão do território. Nosso limite no nosso território saiu no Diário Oficial. A partir dessa data, a gente está com uma situação muito difícil na nossa aldeia. Nossos parentes estão sendo induzidos pelos fazendeiros, alguns proprietários, para se dizer que não são índios. E isso pra gente. Eles nasceram índios, são índios pra nós. O único cadastro é pra ele ter atendimento à saúde indígena, que é esse cadastro. Que a única coisa que nós temos garantido pelo governo federal, que é a questão desse atendimento à saúde, hoje eles são obrigados a sair e por causa que eles, senão eles perdem o emprego. Então, toda essa situação gera a discriminação, gera em torno do povo do Pinambá, mas a gente sabe que isso é um ponto que ia acontecer. Aconteceu em 2002 no reconhecimento do povo. Aconteceu agora em 2009 no reconhecimento do seu limite do território. E mais pra frente, se o governo federal, que a gente apoiou, que o povo indígena está junto desse governo que está atual, não demarcar nossa terra, né, pra poder minimizar essa situação das nossas crianças, dos nossos jovens que estão aí, tudo ociosos, né, precisando da terra pra produzir, pra plantar, pra colher, pra ter uma outra vida digna de um povo indígena, não sei o que vai acontecer. Então eu peço, né, que os nossos parentes que estejam nos ouvindo nesse momento, que nos ajudem a demarcar nossa terra. O relatório elaborado pela FUNAI prevê a demarcação de uma área de 47.370 hectares, englobando os municípios de Una, Boerarema e Ilhéus, para o povo indígena do Pinambá. Eu sou o Cacique Babau, do Pinambá, e estou vendo o processo demarcatório do Pinambá, por um lado positivo, mas por um outro lado, ela está muito solta, porque quem mais está atacando hoje o Pinambá, e a sua organização social, era quem deveria proteger, que é a Polícia Federal. Hoje a Polícia Federal está indiciando os índios do Pinambás, faz ataque aéreo, ataque militar, nunca visto no país ataque, torturando índios, dando choque elétrico, espancando, ou seja, e esses delegados não saem, são esses delegados que os caras têm que ser humilhados, a ser ouvido por eles. Eles entram dentro da aldeia a hora que querem, sem a companhia da FUNAI. Isso é uma forma ilegal para intimidatória, para intimidar os índios, para que os índios não lutem. A gente está vendo que isso claramente é cabo do poder econômico, do turismo da região. Nós somos um povo tradicional que sempre vivemos nessa terra, lutando, sendo massacrado, e ainda, quando nós lutamos pelo nosso direito, que o nosso direito está sendo garantido, por incrível que pareça, o ataque mais mortal que está vindo para cima das comunidades é da Polícia Federal. A gente não entendeu até hoje, porque o Ministro da Justiça não barrou isso. Não cobrou explicação. E por que a FUNAI também não já fez a Polícia Federal se explicar diante das coisas que vêm acontecendo. Mais de 15 índios já foram assassinados em outras comunidades e nunca foi uma pessoa presa. Não sabemos ainda o que está sendo feito. Em compensação, nós, índios, que nunca matamos ninguém, nunca batemos, nunca espancamos, estamos todos indiciados porque estamos lutando pelas nossas terras, porque não queremos morrer de fome ou estamos ocupando nosso território tradicional. E por ocupar nosso território tradicional, estamos sendo perseguidos. Deixo essa mensagem para o nosso povo, nosso povo, nosso irmão índio, que briguem, lutem sim, e não tenham vergonha de ser índio. Porque nós somos discriminados. Na zona urbana, somos taxados como preguiçosos, somos taxados como cachaceiros, mas na verdade o índio não é cachaceiro. O índio não é preguiçoso. O que falta para ele? Ser criado, porque aí ele vai decolar, garanto que ele vai decolar. E sobre a cachaça, que eu digo, eu não peço segredo, você chega em uma cadeia pública, você não vê o índio preso, nem mais é branco. Branco que desonra, que mata, que rouba, e o índio não. O índio só está brigando com o herói general dele, que é a terra. Somente isso. E o índio não é barra, que é o índio não é barra, não é barra, não é barra. . Acesse o nosso site www.opusdei.pt O povo Tupinambá não é invasor de terra e não está roubando nada de ninguém. Sempre estivemos aqui, porém tivemos que nos esconder para poder sobreviver e hoje ressurgimos como povo e gritamos por justiça. Tomaram nossas terras e hora de reconquistar o que nos foi roubado. O Estado brasileiro tem uma dívida histórica para com os povos indígenas e está na hora de pagar essa dívida aos Tupinambá. Já perdemos muito e não aceitamos mais. Para os invasores que hoje ocupam nosso território tradicional, será parte de uma indenização pelas prefeitorias. Pequenos produtores receberão ainda uma outra terra para poderem viver tranquilamente. Somos fortes e não vamos desistir de reconquistar nosso território tradicional, onde poderemos viver nosso cotidiano, fazer nossos rituais, pescar e cultivar nossa vida. Sem bala de cartucheira, perseguiu e matou e feriu seu andar. Não me tome o tacape, nem a cor dos cocares, nem o tom dos luares, dos caminhos por onde vou florar. O que é que estou a fazer nosso caminho? Toda vida que se encerra no ceio dessa terra sempre foi de índio. A pintura na cara, a pureza da fala Eu sou e vim pra ser índio Eu sou índio Eu sou e vim pra ser índio